Espingarda semiautomática Hatsan, modelo Skort DF-12. Essa é a nova aquisição do Grupo Uniforte. Agora as atividades de escolta armada do Grupo Uniforte ganham um novo reforço. Plataforma R15, carregador para 10 munições, regulagem e ajuste de coronha. Todos os profissionais envolvidos na atividade de escolta armada do Grupo Uniforte receberão treinamento e qualificação específica para a operação do novo armamento. É o Grupo Uniforte inovando cada vez mais.